Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje e estou aqui de volta com a segunda parte do vídeo de Worms.Zone Esse joguinho que está fazendo, mano, muito, mas muito sucesso Entre joguinhos de minhoca, está muito legal mesmo Meu Deus, eu estou falando aqui, estou pegando um monte de postão V5 Está muito legal mesmo Eu cheguei a quase 300 mil pontos Do nada, eu vacilei e morri Só que agora eu estou de volta e já estou com 300 mil pontos E uma postão V5 para chegar a 300 mil Vamos lá, não deu Pega aqui, sai da frente Boa, 235 mil pontos O meu objetivo na outra partida era chegar em primeiro lugar Voltei e agora eu vou chegar em primeiro lugar, velho Mano, está cheio de postão de vezes 5 Meu Deus, massa, 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 massa Sai daqui, cara Se eu tentar eliminar Morreu essa besta Vamos pegando toda a massa dela Meu Deus do céu, é muita massa Beleza, conseguimos 265 mil pontos Velho, precisa matar uma gigantona Nossa, quase que eu morri Cuidado Nossa, muito pouco, velho Não posso arriscar tanto assim Senão eu vou morrer Uma poção de imã Boa demais Beleza Morreu uma gigantona lá A gente volta e vai pegar toda a massa dela E dá para perceber, galera É a maioria jogador mesmo Não tem mais bot nesse jogo É os desenvolvedores conseguiram consertar E trazer mais jogadores Porque quando o jogo é ruim É sempre bot Quando o jogo é bom A gente vai lá e vê Que enche de players de verdade Jogo de verdade Tem players de verdade Mano, e esse joguinho aqui Tá muito bom Muito bom mesmo Olha aqui Olha o tempo de massa Nossa É muita massa, velho Pegando, vou pegando, vou pegando Vou aproveitando Ó Passei O meu outro vídeo Vou circular esse amiguinho aqui Vou circular Esse amiguinho aqui Consegui circular ele Morreu mesmo Podia ter uma poção Mas não vai ter, velho Podia muito ter uma poção V5 aqui perto Morreu outro Meu Deus do céu Tá morrendo todo mundo Poção V5 Meu Deus Agora vai, galera 300 Mil Pontos Caraca Muito ponto Tudo gigantesco Galera, não se esqueça De deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito O canal já tá com 225 mil inscritos E é graças a vocês Peguei poção V5 Massa, massa, massa Pra caramba Meu Deus Meu Deus Ó Tem mais uma poção V5 aqui Mas vou pegar depois Calma aí Deixa eu coletar tudo aqui Nossa, velho Peguei poção V5 Nossa, mas o segundo lugar O primeiro lugar Tem 382 mil pontos Ele tá gigantesco Mano O primeiro lugar Tá gigantesco Tá até difícil Competir com ele Meu Deus, velho 405 mil pontos Agora eu vou pegar o combo Meu Deus Meu Deus, cara O combo Tô com o combo Tô com o combo, galera Nossa, é muita massa Eu vou passar o cara Eu vou passar assim Eu vou passar desse jeito Eu vou passar o cara Eu vou chegar em primeiro lugar Meu Deus Cuidado, cara Cara, tá cheio Tá cheio de poção V5 Não sei o que tá acontecendo Na minha outra partida Na primeira partida Tava muito difícil A chave Poção V5 E agora Tá fácil Ele tá lotado Será que agora Eu vou chegar a 15 mil pontos Eu vou ficar em primeiro lugar Vamos lá Boa, caraca Massa, 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 massa Meu Deus 477 mil pontos Onde será que tá Esse primeiro lugar Nossa Ia ser perfeito Se eu tivesse Uma poção V5 Cadê Ali Tem aqui, tem aqui Meu Deus do céu Nossa Nossa, velho Meu, eu corri demais Aqui, aqui tem bastante massa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Meu Deus É muita massa, velho O jogo tem muita massa Muita massa nesse joguinho, velho Vou chegar agora Vou chegar agora 500 mil pontos Tô quase em primeiro lugar Vou chegar em primeiro lugar, galera Ainda não Mas eu tô quase Agora é a hora Tô com todas as poções essenciais Cadê massa? Cadê massa? Morreu É eu Cheguei em primeiro lugar Velho, caraca Esse joguinho aqui É muito difícil Chegar em primeiro lugar Eu finalmente consegui Tô muito feliz mesmo Velho Será que a gente tenta Chegar a um milhão de pontos? Não é fácil não, velho Um milhão de pontos É difícil nesse joguinho Meu Deus, velho Galera, então vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Se você viu eu chegando a primeiro lugar Com 500 mil pontos Desce aqui embaixo nos comentários Não, primeiramente você deixa o like Se você não é inscrito Você se inscreve no canal Pra gente chegar aí a 300 mil inscritos E comenta aqui embaixo A palavra secreta Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aqui embaixo nos comentários Minhoca rei Minhoca rei Porque eu sou o rei da partida Fechou? Então comenta aí embaixo nos comentários Minhoca rei Caraca, eu queria comprar outra skin, cara Só que não posso sair agora Senão eu vou perder Gigantesco demais, velho Gigantesco demais 607 mil pontos Cadê? Cadê? Massa Aqui, achei Meu Deus do céu, muita massa Vou pegando, vou pegando Bastante massa mesmo Cuidado 632 mil pontos Estou muito grande Cara, o legal desse joguinho É que toda hora tem minhoca morrendo Toda hora, velho Toda hora tem minhoca gigantona morrendo Posso ver sim Meu Deus Cara, eu estou tão grande Que eu estou encontrando a minha rabeta aqui Olha, aqui é eu, velho Olha eu aqui, ó Nossa, está difícil pra caramba de virar Meu Deus, velho Vou chegar a 700 mil pontos, hein Nossa, muito ponto 700 mil pontos Não, ainda não Porque acabou minha poção Mas caraca, velho Massa, 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 massa Boa, boa Bastante massa Eu quero massa pra eu conseguir chegar A um milhão de pontos Preciso pegar massa pra chegar a um milhão de pontos E se eu tentasse circular essa gigantona, hein Caraca, mas aí tem tanta massa no mapa Porque eu não consigo nem circular Que eu já vou atrás de massa Vou circular ela, velho Circulei Ha, ha Circulei Gastei um monte de massa Pra conseguir circular a gigantona Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma poção Gastei um monte de massa Caraca, velho Como é que eu vou voltar lá? É porque eu só tenho matado ela já Nossa, morreu outra Pega, pega, pega Pega muita massa Meu Deus do céu Nossa, mas eu perdi massa Pra te ganhar, velho Não vale a pena, velho Ficar correndo assim Não vale a pena Perdi muita massa mesmo Mas eu consegui matar uma gigantesca Galera, vamos fazer o seguinte Eu consegui chegar a 720 750 mil pontos Fiquei gigantesco Eu fiquei em primeiro lugar Eu ainda tô em primeiro lugar Só que, velho Tá bem difícil chegar a mais de um milhão de pontos É bem cansativo mesmo Faz tempo que eu tô jogando Faz tempo que eu tô jogando, velho Olha, tô com 523 mil Cheguei a 700 e poucos mil Só que daí eu tentei circular uma gigantona E, mano, nisso A gente tenta circular uma gigantona Só que a gente perde mais massa Do que ganha, cara Porque perde muita massa mesmo Correndo nesse joguinho, valeirão Então, galera É o seguinte Muito obrigado por assistirem Não se esqueça de comentar A nossa palavra secreta Que eu falei quando eu tava lá Com 700 mil pontos Muito obrigado por assistirem Se inscrevam no canal Deixem aquele like Me sigam no Instagram Valeu E Tchau